O presidente Michel Temer escolheu o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, do PSDB, para assumir o Ministério das Relações Exteriores. O senador vai substituir o também tucano José Serra, que se afastou do Itamaraty há uma semana, por problemas de saúde. Temer e Aloysio se encontraram no início da tarde desta quinta-feira no Palácio do Planalto para acertarem os últimos detalhes da indicação. Como novo chanceler, caberá a Aloysio Nunes representar o Brasil em compromissos internacionais e junto a embaixadas estrangeiras no Brasil, além de chefiar as delegações brasileiras no exterior.